Música Precisa de dinheiro rápido e fácil? Venha para Ambras, empréstimos, financiamentos, recompras e muito mais para aposentados e pensionistas do INSS Funcionários públicos federais, estaduais, municipais e forças armadas Os melhores prazos e os menores juros com rapidez e qualidade Você só encontra na Ambras Rua Teófilo Otone, 920-3771-5656 Olá telespectadores, nós estamos de volta com o programa Cidadania em Ação Nosso programa de hoje tem como tema Cidadania vs Superação Porque hoje eu estou com uma pessoa que pra mim é um exemplo de vida em termos de superação Nós vamos aqui falar com uma pessoa especial que é o Gilberto Henrique Gilberto, quando você fala em superação Você fala alguma coisa que te vem do coração? Com certeza Com certeza Superação pra mim hoje é duro Acho que é nascer de novo Nascer de novo Que coisa bonita Mas eu quero, Gilberto, que Não falar do Gilberto serralheiro, do ramo de serralheria em geral Aquele Gilberto que hoje está fazendo coisas bonitas pela cidade Fazendo fachadas bonitas nas empresas Eu quero que você conte um pouco sobre a sua infância, Gilberto Como foi você como criança? Eu dei bastante trabalho pra minha mãe Você não posso negar, não Desde criança eu fui sempre curioso Com 3 anos de idade, eu não posso esquecer disso Minha mãe comprou um rádio e eu fiquei curioso Quando eu ouvia a pessoa falar e eu não conseguia ver quem que era Ela colocou perto de um tanque E eu olhava aquele rádio e conversava com o moço lá Eu ouvia falando Na época acho que era até o programa do Guará já no rádio E eu perguntei uma coisa e me respondeu E bati a mão e jogando dentro da água Afogou o Guará Afoguei o rádio Afogou o rádio Afoguei o rádio Mas essa criatividade que você via na sua fase de infância Você desenvolveu muito assim a partir do seu crescimento? Ou você teve uma estagnação de acreditividade? Ou você sempre procurou essas superações? Não, eu sempre tive Com 13, 14 anos eu tive um desafio Morava assim em casa, uma moça Que a gente considerava até como tia Era bem amiga da família E na época o Senai tinha aquelas provas de alunos A gente fazia as provas pra ser alunos Ela me desafiou Me chamou várias vezes pra fazer a prova Eu não quis Aí ela falou comigo que eu não dava conta Que eu era fraco Eu fiz a inscrição escondida Dos meus pais Passei na prova de seleção Fui entre os 50 Eu fui o terceiro mais votado Passei todos os exames Psicoteca e exames médicos Quando eles falaram que eu precisava levar os documentos E minha mãe pra assinar um livro Que eu era de menor e não podia assinar Tinha 14 anos Minha mãe foi Quando eu cheguei em casa Com papel Eu não mostrei a minha mãe Mostrei pra essa moça Eu falei Qual é a senhora? Você falou que eu queria que eu entrasse Eu fiz a prova Passei E agora tem que ter material Eu não tenho dinheiro não Nem meus documentos eu tinha dinheiro Ela me ajudou Eu sou grato a ela E ela me ajudou Com os materiais Na época Tinha que comprar Equipamento de segurança E isso tudo veio Ao meu desenvolver Lá dentro eu tinha com o Lidia Einstein Nas aulas de química Que eu gostava de misturar uma coisa com a outra Ver o que ia acontecer Era sempre bem curioso E eu não posso reclamar não Eu tive uma boa infância Uma adolescência Outra coisa Você então iniciou As suas atividades profissionais Aos 14 anos? Aos 14 anos Isso pra você, Gilberto Seria uma Uma interferência Na sua Juventude Infância Ou você considera isso Como se fosse uma passagem de vida Que você hoje agradece? Eu agradeço Com certeza Você não deixou de brincar Não deixou de ter infância Por começar a trabalhar Aos 14 anos? Não Acho que Não tenho nada interrompido não Na verdade Eu Profissionalmente Na área da mecânica Eu comecei com 14 Mas desde os 7 Eu já trabalhava Eu já tinha o meu dinheiro Já tinha o dinheiro? Já tinha Ah, eu Vim de aula Catava latinha Capenava lode Para os outros Isso tudo tinha A ver na minha infância Eu com 9 10 anos Capenava lode Para os outros E nunca chegou machucado Nunca teve Algum problema Não Graças a Deus Não Nunca machuquei Nunca quebrei osso Nenhum Nada É um exemplo É um exemplo De superação mesmo Mas Gilberto Escuta uma coisa Nesse ramo De serralheria Em geral O que que o Gilberto Parece que você montou Uma equipe Não é isso? Então fala um pouco Sobre Esse Gilberto Criativo E que também Tem esse lado humano De achar que É necessário Agregar pessoas Aos seus projetos Bom No ano passado No começo do ano passado Eu montei uma sociedade Que Não deu certo Né E eu pus na cabeça A partir de hoje Eu só vou ter um sócio Meu sócio Vai ser Deus E coloquei-lo como meu sócio À frente de todos os meus serviços Né Muitas pessoas Né Que Já conhecia Meu trabalho Começou a prestar A incentivar A apoiar E foi Como se diz Foi abrindo O leque Profissional É E eu Eu tenho um curso De eletricista Eu precisava de um eletricista Para fazer um serviço grande Tinha um colega meu Que estava parado Que hoje é meu sócio Ele Eu chamei Para trabalhar comigo Em dezembro Deste ano É Era serviço De uma semana Eu já tinha começado O serviço Porém A gente ficava trabalhando Só três dias Eu falei com ele A gente vai começar Trabalhando três dias Se prolongar o serviço A gente vai continuar Ele Deu certo Nós conseguimos Entregar o serviço O prazo Até Antes do programado E A gente foi Foi chegando o serviço Parece que foi abrindo o leque Foi chegando o serviço Eu fui segurando ele Eu fui guardando O dinheiro dele Investindo E hoje ele é meu sócio Então você formou uma parceria Inicialmente pela credibilidade em Deus E depois você encontrou Uma pessoa que Deus colocou no seu caminho Com certeza Isso também é uma superação Viu Gilberto Bom Gente O Gilberto Ele tem Dentro desse aspecto profissional Você cria para várias empresas Porque aqui eu estou representando Por exemplo O Salão de Beleza da Geralda Né? Que cuida dos meus cabelos Eu estou aqui representando Também a Transas de Pano Que me veste no programa A Ambrasa Empreendimentos Que patrocina O programa A Casa de Carne Bastos Que nos ajuda Temos a Impacto Móveis Que também faz esse cenário E eu agora faço um desafio Ao Gilberto Criativo Para que ele Estruture o nosso cenário Aqui de cidadania Posso fazer esse desafio? Podemos E também aviso Que Transas de Pano Salão de Geralda Que quiserem também O profissional Ele tem uma criatividade Que vale a pena conferir Além de dizer Que todos os dois Estão em promoção Tanto a Transas de Pano Quanto o Salão de Beleza da Geralda Tem muita coisa promocional Vale a pena conferir Bom Mas vamos falar Dessa serralheria E dessa criatividade Dentro do Grupo Ambrasa Você fez agora Recentemente Uma estrutura Diferenciada Como foi essa criatividade Esse trabalho de marketing Parece que a Silvânia Que é a Terceirizada da empresa Que ela Convidou vocês Conta como foi isso Para os telespectadores Entenderem essa superação De você também Nesse desafio De marketing Bom A Silvânia Eu já tenho contato com ela Alguns anos atrás Na arte Ela tem a empresa dela WS3 Que faz a criação De logomarcas De empresas E ela Acho que ela tinha feito Contato com a Ambrasa E precisava Do profissional Para o serralheiro Para mudar a estrutura Da empresa Bom Mas nós vamos falar nisso No segundo bloco Porque agora Nós vamos chamar Os nossos patrocinadores Com os agradecimentos especiais A todos eles Que eu já citei Ambrasa Empreendimentos e Serviços Casa de Carne Bastos Impacto Móveis Transas de Pano O Salão de Beleza Da Geralda Todos vocês Que acreditam Que esse programa Está levando A cidadania A todos os lares A gente vai dar Um breve intervalo comercial A gente volta já Com Gilberto Falando mais um pouco Sobre essa criatividade Dele no setor de marketing Aguarde A gente volta já 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 A gente volta já